Gente, um caso ganhou as redes sociais e gerou muita revolta. Um homem, um jovem, um garoto que estava em uma festa, foi filmado a remessão de um gato. E essa história, rapaz, gerou uma repercussão enorme, o povo está revoltado. O caso agora, Fidel, está sendo investigado pela polícia, não é isso? É isso mesmo, Riva. A polícia civil da cidade de Cascavel está investigando o caso. Esse rapaz que apareceu em um vídeo arremessando um gato. A polícia espera que ele se apresente de forma, no momento, de forma espontânea à delegacia. E a polícia também quer resgatar esse animal. Até o momento, a gente não sabe o que aconteceu com o bicho, se ele se machucou ou não. O caso aconteceu em uma fazenda na cidade de Cascavel, durante uma festa. O rapaz foi filmado com um celular, pegando esse gato em cima de uma mesa e levando o animal para fora e arremessando esse bicho como se fosse uma bola, como se fosse um objeto. O caso repercutiu bastante, gerou muita revolta nas redes sociais e chegou ao conhecimento da polícia. Agora tem outros elementos também que surgiram depois desse episódio, que são prints de conversas de um grupo de WhatsApp que seriam dessas pessoas que estavam na festa. Algumas debochando da situação pelo fato do vídeo ter repercutido por ter sido por conta do gato. Outras dizendo, por exemplo, que o gato tem sete vidas, então ele poderia ser arremessado mais vezes, que nada aconteceria. Fato é que a polícia, com base em todos esses elementos, está dando sequência nas investigações e esse rapaz que apareceu no vídeo arremessando o bicho, ele pode ser indiciado por maus tratos, Riva. Pode e deve. Eu não estou falando que é uma geração que está se tornando cruel, gente. Quando eu falo isso, não é coisa da minha cabeça. Vocês estão vendo aí, pode ver que sempre é a turma da mesma idade. É a geração dos 20 aos 30. É uma crendice popular esse negócio de gato com sete vidas. Isso não existe. É ir arremessar um animal assim. Ah, o que é isso, gente? Vamos parar, né? As pessoas estão achando engraçado serem violentas. Você reparou? Parece que virou graça, virou bonito ser violento. Parece que é legal. Que maluquice. Fidel Alvarenga, está liberado por hoje? Bom dia, bom trabalho para você aí, Fidel.